Eu tenho ceratocone e estou com catarata. E agora, será que eu posso fazer a cirurgia de catarata? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre isso. Bora lá! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e criei esse canal especialmente para você. Para você que está preocupado com a sua visão, para você que enxergar bem é prioridade na vida. É aqui que você receberá as melhores informações de uma forma fácil e descomplicada. Então, se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo, inscreva-se, clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. É, de fato, você que tem ceratocone também terá catarata, porque afinal, todos nós teremos catarata. Catarata é um envelhecimento natural do nosso olho. Eu costumo dizer que é igual cabelo branco. Toda pessoa, uma hora ou outra, terá. Uns terão antes, outros terão depois, mas todo mundo vai ter. E o paciente que tem ceratocone terá também. Então, com a cirurgia de catarata hoje, o paciente já começa a olhar com outros olhos para ela e deseja já também corrigir o grau, tenho recebido muitas dúvidas a respeito disso. Se eu tenho ceratocone, em primeiro lugar, se eu posso fazer a cirurgia de catarata. E em segundo lugar, se a cirurgia de catarata, ela pode ser uma forma de eu corrigir o meu grau ou até mesmo de eu eliminar o uso dos óculos ou das lentes de contato rígidas. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui. E se você já gostou desse assunto, se você se interessou por esse assunto, já vai me deixando aquele like que eu tanto gosto. E fica até o final desse vídeo, porque as informações aqui valem ouro. Bom, se você já compreendeu que a catarata dará em todas as pessoas, você também compreendeu que todas as pessoas precisarão fazer a cirurgia de catarata. Sim, realmente, todas as pessoas precisarão. E existem pouquíssimas contraindicações para a cirurgia de catarata. Quais seriam essas contraindicações? Seriam aí problemas mais graves que a catarata e que a cirurgia de catarata, de uma forma ou outra, possa piorar esse tipo de problema da pessoa. Então, o que eu posso te falar de dois exemplos que me vieram aqui? Uma delas seria um glaucoma muito avançado, com os exames muito comprometidos, com o campo visual muito comprometido, ou com o nervo óptico muito, muito, muito cometido, que pode nos deixar em dúvida se indicamos a cirurgia de catarata ou não. E outra situação seria um descolamento de retina também muito grave, um descolamento total em funil, com aquela catarata branca. e a pessoa já perdeu a visão, a pessoa não tem expectativa de ter recuperação da visão por conta do descolamento, também algumas vezes nós preferimos não fazer a cirurgia. Mas não é o caso do ceratocone, porque o ceratocone, você sabe, ele é a deformação na córnea, mas é só isso que acontece, né? Não tem algo a mais, não tem algo que está comprometendo gravemente a visão. Então, a gente pode e deve fazer a cirurgia de catarata. Por quê? Porque se nós não fazemos a cirurgia de catarata, o cristalino, ele vai opacificando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ele pode escurecer totalmente a visão. Então, para você entender, você pode olhar aqui neste olhinho, e você vai verificar que a catarata está aqui, toda branca dentro do olho, e ela vai tampar a entrada da luz. Então, desta forma, você vê que realmente, se você deixa a catarata, ela vai tampando a entrada da luz, e ela pode tampar totalmente essa entrada da luz. Tanto é que a catarata hoje, no mundo todo, é a maior causa de cegueira reversível. Por que que falamos reversível? Porque tirando, a visão volta ao normal. Mas a pessoa pode chegar a ficar totalmente cego, totalmente na escuridão, simplesmente por causa de uma catarata. E por que que tem tanta gente cega? Porque são aquelas pessoas que não têm acesso a um sistema de saúde adequado, são países muito pobres, em que não tem, realmente a pessoa está lá, mora em locais muito isolados, não tem acesso, e acaba ficando envelhecendo, 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 e não procura ajuda, não tem como ter ajuda, e acaba perdendo a sua visão. Então, é muito triste isso, nós nos conformarmos com essa situação, de que tem pessoas que poderiam estar enxergando e estão cegas. Mas, enfim, é o que é a nossa realidade. Então, esse foi um exemplo só para você entender que sim, você pode, deve e terá que fazer a cirurgia de catarata. Ah, legal doutora, eu entendi sim. Agora me diz, envolve algum risco maior o fato de eu ter ceratocone, ter que fazer a cirurgia de catarata, a cirurgia fica mais perigosa, algo assim? Não, não muda em nada, a técnica é a mesma, e o implante da lente intracular será colocado. A única diferença é que, muitas vezes, o paciente com ceratocone, ele deseja o que nós conseguimos oferecer para um paciente que tem a córnea normal, e o olho todo normal, que é a possibilidade de ficar independente dos óculos. E nós fazemos muito isso através do implante da lente intracular trifocal, que corrige o grau de longe, de perto e de meia distância. Nesse caso, o paciente com ceratocone, por conta da assimetria da córnea, das aberrações que ocorrem ali, não é possível implantar a lente trifocal, justamente por causa dos alos difrativos que a lente trifocal tem. Você lembra, eu vou deixar uma imagem aqui. Então, esta lente não é possível de ser colocada. Mas, existe uma outra lente que ela promove uma profundidade maior de foco, que você vai conseguir ter uma visão, pelo menos de uma meia distância, e ela não tem alos difrativos, e aí ela é indicada para esses casos de ceratocone. Ah, doutora, então eu posso ficar sem, eu posso ficar independente de óculos? Sim, poder você pode. Eu tenho pacientes que já fiz a cirurgia e implantei esse tipo de lente, com a correção do astigmatismo também, e a pessoa ficou independente dos óculos. Mas, tem que ser um ceratocone inicial. Como que você pode imaginar se você vai conseguir ficar livre de óculos ou não? Se você tem um ceratocone que corrige com os óculos. Então, tem pessoas que tem ceratocone, que ela nem usa lente de contato, nem usa lente rígida. É um ceratocone inicial que apenas o grau do óculos já lhe devolve a visão perfeita. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, a pessoa também usa até lentes, mas usa lentes gelatinosas. Não precisa usar a lente rígida. Já se você usa lente rígida, é sinal que você tem uma deformação maior da sua córnea. E aí, é pouco provável que você ficará totalmente independente. Pode melhorar o grau com o implante da lente tricular. Pode reduzir o grau, que muitas vezes você tem um grau muito alto. Mas, talvez ainda assim, tenha que complementar e continuar usando as lentes de contato. Porque a lente rígida é uma bênção no paciente com ceratocone. Porque ela molda novamente a sua córnea. Seja rígida córnea, seja rígida escleral. Ela faz muito bem para você. Então, talvez, se você tem um ceratocone intermediário ou avançado. É bem provável que você continuará usando estas lentes. Mesmo depois da cirurgia de catarata. Mas, vai poder fazer. Vai ficar com bom resultado. Porque você já entendeu aqui que se você não fizer a cirurgia. A sua visão progressivamente vai piorando cada vez mais. Porque a catarata vai fechando e impedindo a entrada da luz. E aí, ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários. E olha, compartilhe agora mesmo esse vídeo com seus amigos. Que também estão com esta dúvida. E eu te dou a última chance aqui de você se inscrever nesse canal. De você vir fazer parte dessa comunidade tão maravilhosa. Que eu tenho tanto orgulho. Um grande beijo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.